Música Me curtir que é um gato, se a Maria quer bem Toda noite nem toca, não me festa ninguém Me curtir que o respeito que lhe dá pra confessar O respeito do tipo é danado pra mirar Te comia na sala, te comia no chão Te comia na cozinha, encostado no cão Te comia no tapete, te comia no sofá Te comia na cama, toda hora de parar Me curtir que é um gato, se a Maria quer bem Toda noite nem toca, não me festa ninguém Os filhos tem o respeito que lhe dá pra confessar O respeito do tipo é danado pra mirar Te comia no colo, te comia na mão Te comia sentado, em frente à televisão Te comia na cadeira e na hora de deitar Te comia na cama, toda hora de parar Música Te comia no chão, te comia na cozinha Te comia na cozinha, encostado no cão Te comia no tapete, te comia no sol Te comia na cozinha, encostado no cão Te comia na cama, toda hora de parar Música Te comia no chão, se a Maria quer bem Toda noite nem toca, não me festa ninguém O chão tem o respeito que lhe dá pra confessar O respeito do tipo é danado pra mirar Te comia no colo, te comia na mão Te comia sentado, em frente à televisão Te comia na cadeira e na hora de deitar Te comia na cama, toda hora de parar Música Atenção 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 Eva Márcio lhe espera aqui por trás do palco Vamos aí na fila, segura na fila Música Música